O tradicional bola de prata da ESPN premiou os melhores do campeonato brasileiro em dia de homenagens ao Rei Pelé e a Rainha do Futebol, que finalmente recebeu sua bola de prata. Um merecido reconhecimento nacional para a Marta, que já conquistou tanto fora de casa. Igualdade para todas e todos. Que tenhamos total liberdade para escolher o que a gente quer fazer. Seja no esporte ou em qualquer outra atividade. Desculpa aí a emoção, mas... Poxa, como é complicado, né? Muito complicado. Estamos esperando o Filipão. Ele é azulino, tá, gente? Desculpa, Filipão. Filipão e toda a equipe do Palmeiras, os atletas, lá em Alagoas, ano que vem, meu azulão. E antes que as pessoas comecem a falar lá em Alagoas, eu estou de vermelho, em homenagem à ESPN, tá? Tá bom? Boa. Marta ainda entregou a bola de ouro de melhor jogador do campeonato para Dudu do Palmeiras. Eu ia agradecer, né, por esse prêmio. Não sei se eu estou mais emocionado de estar aqui dividindo o palco com a Marta ou de receber o prêmio. Muito feliz por isso, agradeço a todos que, desde lá da minha caminhada, né, desde lá quando eu comecei no Novel, no Atlético-Guaniense, por onde eu passei, Cruzeiro, Curitiba, Grêmio, Dinamo, de Kiev, e hoje eu chego aqui no Palmeiras para conquistar esse prêmio. Acho que é o sonho de todo jogador de futebol estar aqui. Como melhor técnico, Luiz Felipe Escolar, invicto com o Palmeiras, levou o prêmio. Gabigol dos Santos, além de entrar para a seleção da Bola de Prata, levou o prêmio como artilheiro do campeonato. A seleção da Bola de Prata teve duas diferenças com relação à da CBF. Uma no gol, porque na da Bola de Prata foi o Everton do Palmeiras e na da CBF o Marcelo Lomba, do Internacional. E a outra teve o Arrascaeta, na da CBF, e nessa teve o Everton do Grêmio. Nas demais posições, todas iguais. O Mike do Palmeiras na lateral direita... O Everton está nas duas, né? Não. Como atacante. Não, não está não. É o Gabriel e o Dudu. Gabriel e o Dudu. Aí, na da CBF tem o Arrascaeta e na da Bola de Prata tem o Everton. Nas demais posições, Jean e Doni, tem Mike, Jeromel, Vitor Cuesta e o René do Flamengo. Sobrou para o René, né? Ali, a lateral esquerda. O lateral esquerdo, até de Paranaense, foi melhor, né? É. O Lott, né? Lott. Lott, muito bom jogador. Aí, no meio campo, os dois volantes. O Bruno Henrique... E o Dourado. O Henrique Dourado. Não é Henrique Dourado o nome dele. Rodrigo. Rodrigo Dourado. Henrique Dourado é o centroavante. E o Bruno Henrique do Palmeiras e o... E o... Paquetá. E o Paquetá. Aí, essa diferença, né? No caso de uma, o Arrascaeta e aí, na outra, o Everton. E o Dudu é o primeiro goiano a ganhar o prêmio, o Bola de Ouro. Viu, Doni? Eu estou sabendo. É bom. Parabéns para ele. Esses prêmios, em geral, são individuais, né? Claro, gente. Mas é óbvio que, para nós, aqui de Goiás, é sempre bom ter um atleta assim. Uma pena que ele não tenha jogado aqui, né? Para valer, né? É, mas é assim, né, Paquetá? O Ayrton Senna, por exemplo, é tido como um dos maiores, se não o maior ídolo do automobilismo brasileiro. E nunca correu no Brasil, né? Só de Fórmula 1 e de kart. Só kart, né? Correr numa categoria brasileira, não correu. Não, nunca correu. Eu, particularmente, eu gosto mais do prêmio Bola de Prata do que o da CBF. Porque isso é uma média que vão fazer durante o campeonato. Mais tradicional, né? É mais tradicional, sem dúvida alguma. Desde a década de setembro. Muito mais criterioso. É isso aí. É. Eu já passei, acho que, três temporadas... Votando. Votando, né? Na... Na da CBF? Não. Na Bola de Prata. Na Bola de Prata? Ah, você fazia a média, né? Exatamente. Eu substituí a Paula Parreira. A Paula fazia. Aí a Paula parou, passou para mim. Aí depois... Acho que até pela facilidade, que hoje todos os jogos estão na TV, né? É. Pode se fazer de outra maneira. E hoje também não tem Goiás, né? Talvez, porque não tem representantes. Não, já tinha, né? Igual ano passado teve o Atlético. Sim. Ano passado teve o Atlético. É... E era quando era da Editora Abril, né? É, ainda é. Só não é mais a revista Placar, né? Mas... É... 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 Você vota... Tem notas. Notas em todos os jogos. Certo. E aí quando os jogos eram aqui em Goiânia, é... Eu analisava o jogo, nota para todos os jogadores envolvidos na partida. Foram, acho que, duas ou três temporadas. Pelo menos duas. E o Dudu. Dudu começou lá no Atlético, é... É... Na mesma época que o Christian, que foi lateral do Vila Nova, depois saiu fugido para o Santos, né? E o Vila depois recebeu uma graninha e o Atlético fechou as categorias de bases. Foi. Naquela época fechou, mandou os meninos para casa e o Dudu foi para a Ovel e da Ovel foi para o Cruzeiro. É a Ovel que revelou aí o Endel Lira, que foi para o Goiás com 16 anos. O Dudu, que foi para o Cruzeiro e agora é o craque do Brasileirão. O Lucas Silva, que parou lá no Real Madrid e agora voltou para o Cruzeiro. É muita gente boa que saiu de lá. Lá atrás o Gustavo, né? Ex-Vila e Goiás. Tem um menino também bom, que jogou no Cruzeiro, depois jogou aqui no Goiás também, com o nome diminutivo. Ah, é o Baixinho? É, que correram atrás dele naquela briga lá de 2011. Daqui a pouco eu lembro, é Fernandinho, Ricardinho, Julinho, um negócio assim. Mas é isso aí, pessoal.